os aquapunistas do meu brasil espero que seja todo mundo aí na santa paz aí todo mundo bem com as suas aquapunias aí beleza né rodando tranquilo cada vez melhorando aí agradecer mais uma vez aí pessoal todos os likes aí todos os comentários aí mais de 11 mil inscritos né no canal já nem eu imaginava que eu ia chegar aí nesse nível de muitas pessoas aí muitos comentários legais que só o pessoal aí que eu não respondo é porque realmente o tempo às vezes e acaba sendo curto na atividade diária da gente aí na e tal olhando o grupo do whatsapp também aí tem grupo do telegram aí tem já o youtube né pessoal tem que outras atividades pessoais minhas aí que acabam que eu não consigo ficar 100% do meu tempo voltado só para aquapunia né seria muito bom se eu pudesse né mas não dá né pessoal ainda beleza mas vamos lá pessoal vou aproveitar fazer um vídeo aqui pessoal a respeito das plantas que a gente chama de pantes que são as plantas alimentícias não convencionais é recentemente eu tô aí fazendo um curso de jardinagem pessoal nesse curso de jardinagem que assim uma coisa que eu fiz com o hobby mesmo que eu gosto muito de plantas eu comecei a ter um uma queda assim pelas plantas né pessoal e aí eu pegando algumas palestras e tal e eu mostrando um dia desse o meu trabalho para uma pessoa aí que é muito voltada aqui em Manaus aqui no Amazonas para a área das plantas né eu mostrando lá meu trabalho aquapunia ela gostou muito e ela me deu uma ideia que eu já tinha tido lá atrás mas não tinha colocado em prática e aí ela acabou me dando aquela aquele incentivo colocar as plantas pessoal na cama de cultivo aqui ó e aí eu andei colocando algumas plantas aí pessoal e o resultado tá sendo muito bom e aí eu tô aumentando essa experiência pessoal conforme eu tô aprendendo sobre as plantas né as plantas que tem aí na nossa calçada no nosso quintal que a gente arranca como a gente imagina ser mato na verdade são alimentos pessoal é planta que você pode colocar na salada que você pode pegar e comer ou mas você tem que refogar né assim como as plantas convencionais o alfátio o couro e pimentão as não convencionais pessoal elas são muito resistentes as pragas elas são muito fáceis de cultivar e eu tô trazendo isso aqui pra minha aquapunia pessoal então eu vou mostrar pra vocês o que que eu já tenho aqui e o que que eu tô de experiência pessoal e o resultado que eu tô tendo tá bom então vem comigo aí eu vou mostrar pra vocês aqui na minha aquapunia como é que tá as panques plantas alimentícias não convencionais vou deixar escrito aqui ó pra você se familiarizar com o termo que futuramente você também vai ter na sua aquapunia vamos lá eu tenho essas três camas de cultivo todo mundo aí já acompanha o meu canal e aquapunia de quintal já conhece aqui tava cheio de tomate cereja eu tirei os tomates né pessoal plantei aqui uns pés de quiabo e tão grande aí porque o quiabo se deu muito bem aqui na a aquapunia só o tamanho desse pé de quiabo a folha super bonita não tem praga alguma eu plantei mais alguns pés aqui ó e aí pessoal comecei a fazer experiência com as panques né que são as plantas alimentícias não convencionais o bolo pessoal todo mundo já conhece né o bolo é uma panque pessoal porque que o bolo eu posso arrancar a folha dele aqui pessoal é colocar na boca e comer além de ser excelente por fígado pessoal é uma excelente rica em muitas outras substâncias aí o bolo né então assim o bolo do chile você pode arrancar ele pode comer ou fazer o chá então ele já é considerado uma panque pessoal fora isso pessoal fui descobrindo aqui no meu quintal que eu tinha outras panques né uma delas pessoal essa plantinha aqui ó que a gente conhece aqui na amazônia como eva de ti peperonha mas ela é conhecida popularmente como eva de jabutinha essa plantinha pessoal ela é excelente pra você colocar no arroz no feijão inclusive comer ela crua também pessoal ela vai dar mão pra boca lógico que você não vai pegar aquela lá da calçada pode um cachorro ter urinado lá mas aí que que eu tô fazendo só coloquei lá na papunia aqui pessoal olha como ela bonita muito bonita essa planta aqui do lado pessoal eu tenho a capeba a capeba pessoal ela é da mesma família dessa daqui olha a semelhança da folha pessoal iguais só que a capeba é maior pessoal a capeba pessoal ela é muito utilizada aqui na região norte pra fazer vários pratos pessoal ela é como se fosse semelhante a taioba pessoal você pega a folha dela as coisas com a folha da taioba eu preciso tirar esse estalozinho fino aqui porque aqui tem um salato de calço na capeba pessoal já não preciso eu só preciso refogar ela e pronto eu posso fazer aquele charutinho de carne eu posso fazer uma pessoal com essa folha aqui aqui pessoal tem uma outra que é a o espinafre amazônico pessoal isso aqui também eu posso pegar a folha e comer é muito gostoso pessoal lembra muito espinafre comum mas isso aqui pessoal em muito lugar é considerado mato e é uma punk e eu tô colocando também aqui na minha cama de cultivo então pessoal essa experiência aí que eu tô fazendo com as pães tô trazendo mais pães pra colocar aqui na minha na minha aquaponia quero futuramente ter uma cama de cultivo só com pães pessoal pra mexer um pouco mais disso aqui eu tenho uma outra pessoal que é a beldroega beldroega nome é meio complicado essa daqui também pessoal você pode pegar a folhinha dela e comer porque é uma excelente hortaliça punk né então essa daqui eu tô começando a experiência com ela pessoal e aí eu não sei se ela vai se comportar bem aqui eu tenho ela em vaso e tô trazendo ela aqui para a cama de cultivo para verificar então pessoal para vocês verem como a nossa cama de cultivo ela pode ser enriquecida pessoal saindo um pouco do convencional e aí você vai fazendo experiência que eu tô fazendo aqui com as pães pessoal e eu quero realmente ter essa aquaponia com muita punk aqui na minha aquaponia para ver realmente o resultado que eu vou ter e esse resultado logicamente eu vou tá passando para vocês aí do nosso canal aquaponia de quintal beleza pessoal esse recado aí que eu queria deixar deixa um like aí pessoal comenta aí você já ouviu falar de pães que qual é a pães que aí da sua região e combina e vai tentando fazer experiência aí na sua cama de cultivo e vai comentando aí que a gente vai tá enriquecendo esse esse assunto aí que eu acho legal essa discussão muito interessante só beleza deixa um like aí pessoal quem não se inscreveu no canal se inscreve compartilhe o vídeo aí para os amigos pode compartilhar aí pessoal onde você quiser no seu instagram no facebook no seu grupo do whatsapp e beleza pessoal muito obrigado até nosso próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí